E é isso aí, turminha! Agora vamos começar, então, propriamente dita associação de resistores. Começando por associação em série. É a parte 2 da nossa aula. Bora para o vídeo? Vamos lá! Uou! A primeira associação que vamos ver agora. Associação do tipo série. O que é uma associação do tipo série? Sabe aquela lâmpada que eu tinha comentado agora há pouco? Então, repara que você tem uma ligação com um fio, onde você tem aqui a corrente elétrica passando. Eu desenhei aqui o sentido de corrente elétrica. E aí a corrente elétrica sobe para um lado daquela haste, passa pelo resistor e desce pelo outro lado da haste e segue para a outra lâmpada. Sobe de um lado, passa pelo resistor, desce pelo outro lado da haste e vai embora, fechando o circuito, atravessando a pilha. Isso é um circuito chamado tipo série. Então, se eu for analisar o desenho dele, eu tenho aqui um fio. Esse R1 pode ser o filamento da lâmpada, o elétron atravessa o filamento da lâmpada, o elétron representado pela corrente elétrica. E ele vai seguir na direção do outro resistor. Então, o elétron que passou pelo primeiro lado, aqui do R1, sai do outro lado do R1 e é ele mesmo que vai para o R2. O mesmo elétron, a mesma quantidade de elétron, que nós vamos chamar de corrente elétrica. Saiu do R2, vai para o R3. Saiu do R3, volta lá para o circuito. O que significa que o valor dessa corrente 1 vai ser igualzinho à corrente 2? Porque nesse caminho eu não tenho como ganhar ou perder elétron. Ele não tem saídas laterais que faria um elétron se perder no caminho ou chegar mais elétrons. Eu digo que não existe nó nesse caminho. Não existe emenda de fio chegando de outro ramal, de outro lugar. O que significa que essa corrente não se divide. É a mesma corrente que passa por R1, por R2, por R3. É a mesma corrente que passa, a mesma corrente elétrica. Sendo assim, o elétron vai sofrer resistência do primeiro, mais a resistência do segundo e mais a resistência do terceiro. A resistência total vai ser a soma desses três resistores. Ei, não fica tão preocupado com isso. Daqui a pouco eu volto mostrando para vocês um resuminho de todos esses valores aí. A parte da conta, soma de resistores, já já a gente vê. Bom, para você fazer passar uma corrente elétrica através do resistor R1, você precisa de alguma coisa que impulsione esses elétrons. Quem é o responsável por empurrar o elétron através do resistor? A DDP. O valor do U, o valor da voltagem. Então, eu preciso ter uma voltagem para empurrar os elétrons no resistor 1. Eu vou precisar de outra voltagem, um U2, também conhecido popularmente como U2. Entendeu? U2, a banda, U2. Voltando ao lá. Então, o U2 é o responsável por fazer passar a corrente 2, os elétrons, através do resistor R2. Esses elétrons vão continuar o seu deslocamento. Na continuação do deslocamento, esses elétrons vão ter que passar pelo R3. Quem vai ajudar a corrente elétrica a passar pelo resistor R3? O U3, a DDP3. Portanto, eu tive que ter uma DDP1, mais uma DDP2, mais uma DDP3. É a minha DDP total para fazer uma corrente passar por três resistores que estão ligados em série. Aqui eu estou dando um exemplo de um fio que está dobradinho. Não tem problema que está dobradinho. Para o elétron, não interessa a posição do fio, como é que o fio está dobrado. Então, o elétron consegue sair dessa posição, atravessa a primeira lâmpada, faz a curvinha, passa pela segunda lâmpada, faz a curvinha, vem pela terceira lâmpada e voltou para a pilha. E essas três lâmpadas aqui, elas estão ligadas em série. Beleza? Posso seguir? Vamos lá! Zoom! Uou! Quando a gente faz uma ligação desse tipo, série, tem um detalhe técnico. Muitas vezes vocês vão ver um desenhinho chamado chave, ou às vezes ele vai vir chamado interruptor. Essa chave interruptor é aquele botão que você tem nos cômodos da sua casa, aquele botão que liga e desliga a luz. O que ele faz essa chave? Lembra, o elétron caminha através do fio para chegar nos resistores. Quando eu abro essa chave, eu levanto aqui, eu abro essa chave, o que eu fiz? Eu interrompi a passagem do elétron, não pode mais passar. Tipo aquelas pontes que levantam, que o carro não pode atravessar, vai passar um barco embaixo, pelo rio ou pelo mar. Agora, ele levanta a ponte, o carro não pode passar mais? É a mesma coisa. Ele levanta essa ponte aqui, esse fio, e o elétron não pode atravessar. Portanto, o resistor 1, aqui, o resistor 2 e o resistor 3, eles param de funcionar. Repara um detalhe técnico, embaixo é a mesma ideia, tem a chave, resistor 1, resistor 2, resistor 3. O que eu quero chamar a atenção, olha o desenho, eu posso desenhar dessa forma, representando um resistor, é como se fosse aquela molinha, bem fininha, ou esse desenho aqui que representa mesmo um resistor, ou às vezes até o desenho de uma caixinha retangular. Retangular, ó, às vezes aparece o desenho, ih, eu não estou muito bom nesse desenho, né? Espera aí, vamos melhorar isso aqui, eu vou fazer melhor. Aqui, aqui, opa, aqui, aqui, ops, e o fiozinho aqui desse lado e um fiozinho desse lado. Uma caixa retangular como essa também é um exemplo de um resistor, eu posso representar dessa maneira um resistor, ok? Então, repara, aqui eu tenho duas lâmpadas ligadas em série, e aqui eu tenho um interruptor. Se eu aciono esse interruptor, a lâmpada acende. Se eu desligo o interruptor, as duas lâmpadas apagam, por quê? Porque na chave, olha aqui, volta aqui a olhar essa chavinha, ele abriu o espaço por onde os elétrons podem passar. Uma forma de representar este circuito aqui com duas lâmpadas, uma maneira que ele vem desenhado é assim. Essa representação aqui é a simbologia dessa representação, dessa ligação com as duas lâmpadas, beleza? Vamos lá, seguindo mais um pouquinho. Uou! Mais uma observação, eu falei de interruptor, porque ele interrompe a passagem de corrente elétrica. O que acontece aqui? Eu tenho duas lâmpadas ligadas diretamente numa tomada, né? Você tem um lado da tomada entrada, o outro lado, por exemplo, a saída. Isso vale mais para a corrente contínua de pilha, bateria. Tomada é um pouquinho diferente, mas vamos deixar isso para uma outra aula para a gente discutir. Vamos fingir que entra por um lado e sai pelo outro. Então, os elétrons estão entrando por um fio, ele chega aqui na lâmpada, por exemplo, pela parte rosqueada, sobe, passa pelo resistor, desce, sai pela parte de baixo da lâmpada, e esse fio que pegou por baixo da lâmpada, né, pela parte de baixo, vai para a próxima lâmpada, chega na lateral rosqueada, vai para cima, passa pelo resistor, desce pela outra haste e volta. E funciona assim, a lâmpada acende, maravilhoso. Porém, se uma das lâmpadas for desrosqueada, eu tirar uma das lâmpadas, desligar uma das lâmpadas, o que acontece? Esse fio chegou na parte rosqueada, mas não tem a haste com o resistor e a outra haste, para o elétron poder fazer caminho e fechar o circuito. Eu digo que o circuito está aberto, então, o circuito aberto, o elétron não consegue, desse lado do fio, conseguir chegar desse lado, porque o único caminho que ele tinha era atravessando pela lâmpada, através da lâmpada. Pegou a ideia? Então, agora vamos ver o cálculo, como vai funcionar. Vamos lá. Zoom. E eu voltei. Vamos lá. Associação do tipo sério. Então, qual é o cálculo que a gente tem que pensar? Como resolver os problemas? Bom, como acabei de falar, o elétron tem que passar pelo resistor 1, primeira resistência que ele sofre ao passar. Pelo resistor 2, segunda resistência que ele sofre ao passar. E pelo resistor 3, a terceira resistência que ele tem que passar. Aí, o que acontece, então? Já que ele passa pelos três resistores, a resistência total é a soma do valor desses três. Ou melhor, se você notar, eu pus até um RN aqui. N resistores. Quanto mais resistores você colocar em série, maior a resistência total. Lembrando que a unidade de medida de uma resistência elétrica é dada por essa letra grega, ômega. E o nome dela chama ohm. A unidade de medida ômega para resistores chama ohm. Já a corrente elétrica significa o elétron mesmo passeando dentro do fio. Eu não tenho como ganhar ou perder elétron nesse trajeto dele, passando pelo 1, passando pelo 2, passando pelo 3. É o mesmo elétron que entrou aqui no 1, é o mesmo elétron que vai para o 2, é o mesmo elétron que passa pelo 3. Portanto, a corrente elétrica é a mesma. Ela é igual. O I1 é igual ao I2, que é igual ao I3, que é igual até o IN, quantos resistores tiverem em série, ele vai ser igual. Mas aí eu tenho uma brincadeirinha. Para você poder lembrar que no circuito do tipo série, a corrente é sempre igual, eu chamo esse circuito de série. Ei, pega pela fonética, não pela escrita, a escrita está errada, é série E, né? Olha aqui em cima como escreve série, é assim que escreve. Mas pela fonética, você vai falar série I3, série I3 significa que o I é o igual, o I é o mesmo. Repara, quando eu falo série I3, é porque ele tem o mesmo valor de I. O I é igual para todos os resistores. Boa ideia, essa ideia não foi minha não, foi de uma aluna minha, uma aluna que há muitos anos atrás, ela deu a ideia de escrever dessa maneira. E aí, turminha, para fazer a corrente elétrica passar pelo resistor 1, eu preciso de uma DDP1. Para fazer a corrente elétrica passar pelo resistor 2, eu preciso de uma DDP2. E outra, outra DDP3 para fazer passar a corrente pelo resistor R3. Portanto, a DDP total num circuito série é a simples soma. Somar o 1 mais o 2, também conhecido como U2, mais U3 e mais quantas DDPs tiverem dos resistores que estão em série. Pegou a ideia? Então, vamos seguir nossa aula. ZUM!